Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, bom dia. Antes de mais, quanto ao currículo, cumpro todos os requisitos legais e formais necessários para a candidatura e, portanto, sobre isso nada direi. Também eu permito, a maior parte, sou um fruto da Academia, portanto, tendo como Mestre o Professor Costa Andrade também no Direito Final, em tempos mais idos do que a Sra. Professora, mas, de facto, sempre uma grande referência e o ter trabalhado diretamente com ele e com alguns destes nomes traz-nos já alguma tranquilidade acrescida para além daquilo que está no currículo. Daquela intervenção que agora fez e da sua apresentação, disse uma ou duas coisas que eu gostaria. Não vou questioná-la concretamente, até porque, naturalmente, ser juiz é ser uma mulher livre, no caso, vertente. E, portanto, é essa liberdade que tem que caracterizar a função jurisdicional em qualquer instância e também na instância constitucional, obviamente, com os imperativos que tem ainda de estarmos perante a lei fundamental. Mas disse aqui também uma coisa que eu gostava de deixar-lhe aqui algumas notas. Falou sobre a Law in Books e a Law in Action. E este é exatamente aquele que é o grande desiderato e o grande desafio do juiz do Tribunal Constitucional. E é com estas palavras também que eu lhe quero deixar um repto, ou um desafio, ou uma provocação, como achar que o seja. Obviamente que a Constituição é o nosso livro fundamental, o nosso elemento fundamental de toda a nossa ordem jurídica. Mas também, e isso é uma discussão que cada vez mais vamos tendo, nós estamos num mundo de mudanças rápidas, súbitas, a uma velocidade muito superior àquele da legislação. Aliás, ouvimos muitas vezes a queixa dos tribunais não acompanha o ritmo da vida, e o Tribunal Constitucional naturalmente também. E com este tempo de novas realidades e desafios que nós vivemos, também a Constituição precisa ser encarada nestes termos. Em termos atualistas. E quando falo em termos atualistas, antes que depois me digam isso numa qualquer intervenção, não é pôr em causa, em absoluto, os valores da nossa Constituição, que aliás, naquilo que se trata dos valores, enquanto democracia e sociedade democrática, são, em lato senso, sem rigor, obviamente, aqueles da Carta das Nações Unidas, os direitos do homem, portanto, são estes, em termos muito gerais, e sem o rigor conceitual necessário, que, nesta minha, nesta minha pequena intervenção, mas, sendo estes os valores, eles permitem muitas interpretações, e não podemos continuar numa visão cristalizada, que nos remete a 76, ou à data, à data em que a Constituição foi, foi, foi redigida pelos nossos, obviamente, pelos nossos constituintes, que fizeram um grande trabalho e nunca estará esse em causa. Mas, temos de ter sempre isso, o que muitas vezes teve a ver com esta sociedade, e com momentos já ultrapassados. E é importante que a jurisprudência também acompanhe a realidade, a nova jurisprudência, que mulher jovem que é, também deixo esse desafio, obviamente, para que também a nossa jurisprudência seja ela inovadora, e não estejamos constantemente a singir-nos a jurisprudências passadas, porque isso faz com que a sociedade e o direito não evoluam. O direito e a sociedade apenas evoluem quando se tem a coragem de, também nas decisões, nesta tensão entre a lei e a decisão, que a decisão avance e, com isso, avance também o país, a sociedade, enquanto um todo. Portanto, gostava de lhe deixar este desafio, sendo que nunca, nunca, com isto esqueço que a Constituição é fonte legitimadora de toda a ordem jurídica, como é óbvio, e da nossa também, mas também não podemos estar reféns ao sentido literal do texto e ao sentido literal da jurisprudência passada, enquanto sociedade. E, portanto, sendo, porque o juiz, naturalmente, não é um mero aplicador da lei, não o deverá ser, como alguns teorizadores do passado apregoavam, porque aí não seria juiz no sentido da sua adaptação ao caso concreto, e é um intérprete da lei, e é essa função que eu também espero que venha a desempenhar, sendo eleita à partida. Isso será uma decisão dos senhores deputados e não, e não ao nosso. Mas também, como referiu aqui, e isto seria a última, mesmo uma nota final, senhor Presidente, que vou acabar, referiu aqui a sua formação em direito constitucional da União Europeia, e é nesse sentido que eu gostava de lhe deixar, se pudesse, naturalmente, a sua posição, tendo em conta, precisamente, este nosso, que pertence à União Europeia, ao valor dos tratados, e que se discute muitas vezes, o dos tratados da União, e o nosso, a ordem constitucional interna, e nomeadamente, nesta cedência de soberania, e também com estas novas realidades, especialmente, aos eventuais efeitos secundários que o Brexit pode ter na compreensão do direito europeu e no direito constitucional português, a ser eleita também, aproveito já e deixo-lhe as maiores venturas nesta função, e que faça a diferença sendo eleita. Muito obrigada.